Ela teve um sonho bem horrível ontem Depois você me conta porque eu tô vendo que esse sonho é bem grande Quem aqui já teve um sonho horrível e correu pra cama da sua mãe e levanta a mão? Agora eu quero ver quem tem um sonho igual o meu sonho Se alguém tiver esse sonho, vai levantar a mão e vai bater palma, combinado? Quem aqui tem um sonho de se aposentar quando fica velho, levanta a mão Quem aqui quer receber a aposentadoria, bate palma Rapaz, a história de hoje até parece um sonho, mas ela é todinha de verdade E pra gente enxergar, enxergar as personagens que estão aqui Nós temos que ativar a nossa capacidade de imaginar E pra ativar a capacidade de imaginação, nós vamos fazer assim Estica os braços Desce os braços Aproxima as mãos Nós vamos fazer a conversa dos caranguejos E os caranguejos conversam assim, ó O moço que tá fazendo a foto, olha que cena linda Vamos fazer essa foto e pôr no Orkut? Não existe Orkut? Mentira, rapaz, eu tenho Orkut ainda Ninguém mais usa? Ai, tô atrasado E agora pra gente ouvir a história, o que a gente tem que fazer pra ouvir uma pessoa? Quem sabe? Fazer silêncio Mas eu vou ensinar a vocês uma técnica pra gente poder ouvir a história É a técnica do espreguiçamento com as vogais Vamos lá Estica os braços de novo A nossa história começa na Índia Quem aqui sabe me dizer onde fica a Índia? Levanta a mão Você já foi pra lá, rapaz? Onde que fica a Índia? Fica bem longe É um globo Fica longe, não fica, moço A Índia é um país que fica muito longe E isso daqui É a Índia E a Índia Ela é um país assim Que ela tem Muitas Muitas Plantas E tem uma planta assim Que ela é rosinha Que ela é Uma rosa Tem uma planta assim Amarela que é Que é uma flor amarela Que é Que é um girassol Moça É lindo Eu adoro girassol E na Índia Também tem assim Tem uma planta que a gente faz um chá pra dor de barriga Que é Que é Boldo Tem muito boldo na Índia Mas na Índia Tem também essa plantinha aqui Que é um tempero Que é muito ardido na boca Que é um Que é uma comida que arde na boca Como é que chama aquilo? Pimenta Pimenta da Índia Na Índia tem muita pimenta Mas na Índia Também tem muita 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 Barulho de chá De chuva E de De água De De Cachoeira Que forma um Um rio Isso aqui é um rio E dentro do rio da Índia Tem muito Peixe E tem um peixe assim Que ele é Verde Tem outro peixe assim Que ele é Azul E tem um peixe aqui Que ele é Vermelho Vermelho E como é Que chama assim Quando os peixes nadam juntos Quem sabe? Cardume Cardume Uma criança no Paraná Me falou Sabe o que? Peixe que nada juntinho É sardinha em lata Na Índia Tem muitos rios E tem muitos peixes Mas na Índia Também Tem muita Muito De manhã Tem muito Sol E a noite Tem a Lua E na Índia Sim também Tem muita Estrela Muita estrela E qual que é a coisa Mais linda da Índia? Quem sabe me dizer? Um elefante Um elefante também Mas também tem Uma coisa mais bonita Que um elefante Que que é? Que que é uma coisa Mais bonita Que um elefante? Uma placa de história Também adoro Uma coisa linda Uma coisa linda Mais linda que um elefante Que que é? Que que pode ser? Que que pode ser? As pessoas Na Índia Tem muita gente Tem mulher de cabelo pintado Tem mulher branquinha Tem mulher com bebê Tem mulher negra Tem mulher de cabelo enroladinho Tem mulher loira Tem criança Tem menino Tem menina Na Índia Tem muitas pessoas E isso daqui É uma montanha E fica na Índia E exatamente aqui O Himalaya Como é que você adivinhou? Isso daqui é a montanha do Himalaya E aqui nesta cabana Vive a mulher mais bonita da Índia A garota da laje da Índia A garota da laje da Índia Quem sabe me dizer o que que é isso aqui? É um leque Um leque Exatamente É um olhar técnico E se eu fizer assim O que que ele vira? E se eu fizer assim? O que que vira? O que que vira? Vamos ver quem adivinha Vamos receber o maior pai do mundo Quem sabe me dizer o maior pai do mundo? O paiaço É um paiaço Uma vez uma criança me falou Moço, isso é um circo Eu falei Circo do que? Ele falou O circo do seu leque Isso daqui É a moça mais bonita da Índia E o nome dela é Parvati É O nome dela é Parvati E ela é uma moça assim Que ela tem um Um cabelo muito comprido Lindo Ela é uma moça que ela gosta de usar Batum Ela é uma moça que gosta de usar Pulseira 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 Ela é uma moça do signo de Signo do Sagitário Com acidente Beyoncé Lua na Elza Soares E cinco planetas na Carol com K Já que é pra tombar Tombei Pem, bem, bem Já que é pra tombar Tombei Pem, bem, bem, bem Só que é Parvati Que é essa moça toda bonita Ela tava com a vida dela muito Ruim A vida dela tava uma Uma Um lixo A vida dela tava uma Leca Leca A vida dela tava Hum Fralda suja A vida dela tava uma fralda suja Só que a Parvati Resolveu mudar Ela resolveu Se abrir pro mundo Quem aqui precisa Se abrir pro mundo Levanta a mão Quem acha que a vida Está em movimento Levanta outra Quem acha que eu falei bonito Bate palma A vida da Parvati Precisava mudar E o que que a gente tem que fazer Pra mudar de vida Quem é que sabe me dizer Morrer Nossa, morrer Aí você tem que mudar Muda de plano, né moço Menos O que que a gente tem que fazer Pra mudar de vida Trabalhar O que que a gente tem que fazer Pra mudar de vida, Van Sonhar Sonhar Eu adoro sonhar O que a gente tem que fazer Pra mudar de vida, moça Comer Comer O que que a gente tem que fazer Autoreflexão Autoreflexão Vamos conversar isso depois Barvati resolveu mudar É simples, gente Pra mudar de vida Você levanta a sua Punda E faz alguma coisa, gente Tem que seja Pegar o bilhete único E até jabaquara Mas tem que fazer alguma coisa, né A Barvati resolveu mudar de vida Era uma sexta-feira Ela foi assistir a A A A Novela Ela foi assistir a novela Só que quando ela ligou a televisão O sinal analógico foi desligado O sinal analógico foi desligado Aí ela ficou muito Ela ficou muito Ela ficou muito Ela ficou muito Indignada Uma criança me falou Ela ficou uma empada Ela ficou uma empada Aí ela pegou Ela foi assim No seu No seu Telefone com tecnologia de dedo Ela foi no seu telefone com tecnologia de dedo Fez um divertimento no Whatsapp Ela fez um divertimento no Whatsapp E ficou sabendo Que na outro lado da montanha Ia ter uma festa É o Carnaval da Índia É a festa das cores Ah rapaz Ela não teve dúvida Ela falou assim Eu vou Eu vou Eu vou pra festa Aí ela pegou Ela foi assim no seu armário Ela foi no seu armário Vestir uma Um vestido de tecido bonito Depois ela colocou um Uma blusa Uma blusa de tecido bonito Depois ela colocou Pulseira bonita Depois ela colocou Depois ela passou E depois passou Paquiagem Depois colocou E um E calçou um E quando ela tava toda assim Muito Ela se olhou no espelho E falou assim Eu tô muito bonita Quem quer a tradução Levanta a mão Ela falou assim Tô sentindo que é o meu momento Tô sentindo que a nova era Tá chegando Tô sentindo que é o ano do galo E a minha vida vai mudar Eu vou nessa festa Quando ela tava assim toda bonita Ela pegou de novo o seu Com tecnologia de E chamou o O Uber Ela chamou o Uber Quando ela chamou o Uber O carro chegou Quando o carro chegou Ela entrou no Uber Quando ela entrou no Uber Ela falou assim pro moço do Uber Moço Siga pro outro lado da montanha Porque eu vou na festa das coisas Aí o moço do Uber falou assim Aham Aí ela foi Tão me ouvindo? Sim Aí ela foi O moço do Uber foi Aí o moço do Uber Atravessou todo o Himalaia E passou a montanha Passou a Avenida Sapopeima Brigadeiro Luiz Antônio Passou o Carrefour Passou o Extra O Marco Barueri Catuperi De Itapevi Passou o Parque do Ibirapuera Túnel Ayrton Senna Rua do Anel Fez o retorno do Xundiaí Quando ele chegou No final do Himalaia Ele deu uma ré Quando ele deu a ré Ele chegou na festa Só que quando ele chegou na festa Eu já falei que é a festa das cores Não falei? Era a festa das cores da Índia Era o Carnaval da Índia A montanha do Himalaia Estava toda Toda Colorida As pessoas estavam brincando de De Preciso de um adulto pra me ajudar Qual é o seu nome moça? Segura aí Ela só não puxa muito Pra não derrubar aqui A montanha do Himalaia Tá bom? Quando ela chegou A festa das cores Estava completa E as pessoas Estavam todas assim Fantasiadas Com muitas cores Elas estavam coloridas Só que conta a lenda Que nesta barraca verde Se você comer um cachorro quente Vegano Você encontra o amor Da sua vida Ah, eu quero ir lá Uau Eu quero ir lá também moço Aí ela foi na barraca Quando ela foi na barraca Ela falou assim pro moço Ela falou assim pro moço Moço Eu quero um cachorro quente Vegano Com dois palmitos O moço da barraca Falou assim Moça Moça Você tem certeza Que você quer um cachorro quente Vegano com dois palmitos Você tem certeza moça? Aí a barvade Falou assim Falou assim ó Aham 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 Aí o moço da barraca Falou assim E pra beber Você quer beber o que moço? Quer beber o que? Aí a barvade Falou assim ó Um floral Aí o moço O moço foi fazer o lanche né Aí ele pegou o pão O pão caseiro sem glúten Passou maionese caseira com limão Creme de grão de bico Dois palmitos Ervilha Mandioca Perinjela Curry Zatar Pimenta do reino Páprica doce Páprica salgada Chocolate não Porque tem muito açúcar Colocou um pouquinho de açúcar mascavo Hortelã Manjericão Alegrim E uma cereja Quando o moço da barraca do cachorro quente Foi entregar o cachorro quente pra parvade Do que ela mordeu Ela olhou pro lado Quando ela olhou pro lado Ela viu um Ela viu um Um moço Obrigado moça Como é seu nome? Ivonilde Vamos aplaudir Ivonilde Pode soltar Pode soltar Ivonilde Obrigado Obrigado Obrigado